Quero aprender Sua lição Que faz tão bem pra mim Agradecer De coração Por você ser assim Legal ter você aqui Um amigo em que eu posso acreditar Queria tanto te abraçar Pra alcançar as estrelas Não vai ser fácil Mas se eu te pedir Você me ensina como descobrir Qual é o melhor caminho Foi com você Que eu aprendi A repartir tesouros Foi com você Que eu aprendi A respeitar os outros Legal ter você aqui Um amigo em que eu posso acreditar Queria Pra você Que eu não me esqueço Mais essa lição Amigo eu ofereço Essa canção Ao mestre com carinho Que eu aprendi Que eu aprendi Em que eu aprendi Obrigado.